As regras são claras E eu mando Tu sabia que caladinho meu pé Petece? Chega só A mulher que me deixa na ponta do pé A normal ela suga a cabeça do pau Vou colocar uma musiquinha Diferente Vai cara vence Calma Não me pressiona cara Ele ta um hit Teu cu Ele ta um hit Ta não Vai Caraca O leu gostou de conversar com ele O leu gostou de conversar com ele Não Ele ta um hit cara Bora Vai tomar Vai tomar Vai morrer Vai Mais Vai Vai Ah, você paga aí, é foda, mano. Cara, então hit! Caralho, que boss fácil, mano. Ah não, vai se foder, mano. Puta que pariu que boss fácil, velho. E aí, vamos lá. Rapazes. Vai sim, tipo. Nossa senhora, olha os rapazes. Aí eu vou lá e morro faltando um hit pro boss morrer. Nossa, seria tão engraçado, cara. Olha isso! Minha cara... Doide... Eu morri de kill, isso não valeu não. Blumenau, estou chegando. Que bom! Blumenau precisa de pessoas como você. É por isso que eu aceitei esse desafio. Me acompanhe. Fala direito, não vai ser criminal. Eu sei... Acho que essa risada aí acabou de me matar. E você pede. Ai, que eu ficar. Abre, estes. Cuidado! E aí, preite. Ei! Ei! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Estou chegando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL